Tá gravando? Tá gravando? Fala piloto! Beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de Moto Velocidade e esse é um mosquito que veio por conta da luz. Fala piloto! Beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de Moto Velocidade e esse é o meu canal aqui no YouTube. E eu espero que você cuida e compartilhe esse vídeo agora no seu nome porque isso é muito importante para o canal do tipo de crescendo, tá combinado? Eu quero falar uma coisa muito legal para vocês que é a estreia desse cenário aqui onde eu vou começar a gravar todos os meus vídeos daqui pra frente. Vocês que acompanham o canal há mais tempo já sabem que eu venho sempre buscando produzir o melhor conteúdo e cada vez mais eu procuro melhorar e entregar para vocês um conteúdo de qualidade algo que realmente se torne muito agradável de assistir. Daqui pra frente o canal vai passar por algumas mudanças bem radicais. Uma delas, que vocês já estão vendo, é esse cenário que ficou demais. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Aqui vão ser transmitidas as lives que eu pretendo fazer semanalmente. Pra quem já está inscrito no canal sabe que eu vim fazendo alguns testes aí de lives. Algumas atrasaram, algumas deram certo. Mas daqui pra frente eu pretendo tornar isso um pouco mais profissional. Até por conta de ter um público seleto como vocês. Eu tenho que caprichar porque vocês merecem. Bom, o vídeo de hoje é pra duas coisas. A primeira é pra mostrar esse cenário novo e a outra é pra mostrar duas caixas que eu acabei recebendo. Uma finalmente chegou. Eu já estava esperando ela há bastante tempo, mas finalmente chegou. Então eu vou fazer dois unboxings pra vocês. Vamos lá? Vamos ver o unboxing da primeira caixa? Vem comigo. Eu recebi a minha caixa da Planeta de Agostini que é aquela coleção de mini capacetes. Então eu já recebi ela faz uns dias, mas eu deixei pra abrir aqui nesse cenário novo e mostrar pra vocês essa caixa que a Planeta de Agostini mandou pra mim. E vamos lá. Vamos ver então os capacetes. A primeira E o Valentino Rossi Valentino Rossi 2009 Muito legal essa miniatura A segunda é Case Stoner 2011 Muito legal também E a terceira Jorge Lorenzo 2012 Deixa eu focar aqui Muito legal os detalhes desses capacetes São muito top Show mesmo Bom, valeu Planeta de Agostini Muito feliz aí Por ter recebido a minha primeira caixa Quem não está fazendo essa coleção ainda Vai lá, corre no site Planeta de Agostini Que ainda dá tempo de procurar Alguns exemplares passados Ou talvez até fazer assinatura E conseguir receber a coleção completa Então agora Vamos abrir a segunda caixa Que a 2MT Motorsports Mandou pra mim E eu tenho certeza De que é uma novidade Fantástica E que todos vocês Que andam de moto Vão gostar Vamos lá A 2MT está lançando Uma linha de macacões Com a mesma tecnologia Dos macacões Que eu utilizo Nas pistas Mas agora Pra quem anda Exclusivamente Nas ruas Um macacão de duas peças Com um acabamento Refinado Que só a 2MT tem Como quem já conhece a marca Nas camisetas Calças Moletons Bonés Sabe do que eu estou falando É um acabamento premium E agora A 2MT Que já vem junto comigo Desde 2013 Desenvolvendo a linha de macacões Se sentiu pronta Pra colocar no mercado Um produto de qualidade E eles estão Bem aqui Os dois primeiros modelos Que a 2MT está lançando E você já vai poder Confirir no site E aí E aí E aí E aí E aí Olha esse preto e vermelho, que animal, que macacão show, realmente a 2NP mandou muito bem, e ainda mais, o seu macacão, duas peças, o macacão que você vai poder utilizar, só a jaqueta, para dar aquela voltinha de moto no centro da cidade, usa só a jaqueta que está legal, eu vou colocar agora, e aí vocês vão ver e vão entender o que eu estou falando. Olha o nível do macacão, sente o acabamento que esse macacão tem. Ah caramba, olha isso, que toque, protetor de ombro de pão, o cupinho esportivo, o feixe deslizido em bom rachado, e o conforto, o conforto dele, muito toque. Agora eu vou provar o segundo, que ficou lindo. E o design desse macacão preto com branco, dá algo sensacional. 2NP, vocês mandaram muito bem nesses dois macacões, ficou um design muito animal, e ficou um conforto absurdo. Esse macacão aqui, gente, olha só, ele tem um cupinho um pouco menor, que é para você poder utilizar só a jaqueta mesmo no dia a dia. sabe quando você quer aquela jaqueta para dar só uma esticadinha de moto ali na cidade, para encontrar seus amigos, e ela tem todas as proteções, as proteções internas dela, todas, todas as mesmas proteções que eu utilizo no meu macacão de pista. Então, gente, muito segura, protetor de coluna interno, caramba! 2NP, mandaram bem demais! Parabéns, hein? Hoje eu vou ficando por aqui, se você quiser saber mais, verificar os preços, as condições que você pode comprar esse macacão aqui, dá um pulinho lá no site da 2NP, que eles já vão estar disponíveis, quando você tiver vendo esse vídeo, provavelmente eles já vão estar lá, e aproveita, porque é animal! Um grande abraço e acelera! Tchau, tchau!